Não tem bichão sendo em fronteiras do amor O nosso teve desencontro, mas ficou Guardado na nossa memória E esse encanto é pra sempre Seu raqueiro da sanfona E aqui assim é só boi na faixa e porró no meio do mundo Nossos encontros são pouco, mas o pouco é bom Fazemos coisa de louco até chorando com o mundo por amor A vida só nos levou por caminhos diferentes Separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante eu sou capaz de te enxergar Eu ouvi a tua voz por me chamar E quando eu te ligo você diz que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado Contando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras do amor O nosso teve desencontro, mas ficou Guardado na nossa memória E o encanto é pra sempre Não tem distância nem fronteiras do amor O nosso teve desencontro, mas ficou Guardado na nossa memória E o encanto é pra sempre Nossos encontros são pouco, mas o pouco é bom Fazemos coisa de louco até chorando com o mundo por amor A vida só nos levou por caminhos diferentes Separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante eu sou capaz de te enxergar Eu ouvi a tua voz por me chamar E quando eu te ligo você diz que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado Contando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras do amor O nosso teve desencontro, mas ficou Guardado na nossa memória E o encanto é pra sempre Não tem distância nem fronteiras do amor O nosso teve desencontro, mas ficou Guardado na nossa memória E o encanto é pra sempre